Bom dia, amados irmãos e irmãs, saúdo a igreja do Senhor Jesus com a graça e com a sua paz. Irmãos, como o pastor já disse, estamos na exposição, pregações sequenciais no livro do profeta Abacuque, então convido os irmãos a abrirem a Bíblia de vocês no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 2. Quem achar, por favor, fique de pé, Abacuque, capítulo 2, hoje nós trabalharemos a perícope que vai do verso 1 ao verso 5, Abacuque 2, de 1 a 5. Parei a leitura, irmãos, e peço que prestem bastante atenção, que a atenção nesse momento ajuda na hora do entendimento. Assim diz a palavra do Senhor. Pormiei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava-a sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espere-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Oremos uma vez mais, irmão, Senhor Deus, amado Pai, presbítero Carlos já orou, Pai, que o Senhor nos use uma vez mais, eu rogo, usa a minha pequenina vida, Pai, use, Pai, para que, com clareza, eu possa expor as verdades centrais deste texto, Pai, que meus irmãos tenham seus ouvidos abertos, mas não somente os ouvidos, mas o coração, Pai, seja aberto para receber, Pai, de bom grado a Tua palavra, compreender que essa palavra que transforma, quando assim o Senhor quer, transforme os corações para a glória do nome do Senhor. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amados irmãos e irmãs, imaginem comigo que você é colocado num deserto, você se encontra num deserto. Não é muito difícil de imaginar vivendo aqui em Brasília, né? Um pouquinho a gente sabe, com essa umidade sempre baixa, a gente tem condições, nós temos, temos de compreender o que é estar um pouquinho no deserto, mas imagine que você está num grande deserto e você olha para um lado, só vê areia, você olha para o outro, você só vê areia, você olha para trás e só tem areia. O que você consegue enxergar é areia, mas quando você olha lá para frente, muito, muito longe, você consegue avistar umas montanhas, mas está muito distante e uma voz vem até você e diz, vá e atravesse aquelas montanhas, vá e atravesse aquelas montanhas. Você tem aquele deserto inteiro pela frente, então você começa a caminhar. E você caminha, 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 passa um dia, dois dias, três dias, alguns dias passa, sua boca seca, você sente dor, você sente cansaço, você se sente angustiado, porque é maltratado pelo deserto, pelo aquele calor, aquele sol, aquele frio, aquela noite, aquela secura durante todo o dia. E você vai sendo desgastado, você se vê angustiado, mas você chega nas montanhas. E você sobe aquelas montanhas e aí você chega no topo daquelas montanhas. E para sua surpresa, quando você está no topo e você levanta a cabeça, sabe o que você vê diante de você? Um outro deserto. Um outro deserto. Que loucura, não é, irmãos? Você é cheio de esperança, você termina de atravessar um deserto e você tem diante de você um outro deserto. E parece que esse é mais quente, e parece que esse é mais seco, parece que esse é mais longo, é mais difícil de passar. Irmãos, é mais ou menos isso que aconteceu com o profeta Abacuque aqui. O profeta passava por uma situação dificílima. No início do capítulo nós vemos isso. Tiago pregou em Abacuque capítulo 1, versos 1 a 5, 1 a 5, 1 a 4, melhor dizendo. E nós vemos que o profeta estava angustiado, o profeta estava em crise, o profeta estava morrendo por dentro, assim como o profeta Jeremias, que era seu contemporâneo, que quando escreve o seu livro estava angustiado por ver a impiedade, por ver a injustiça entre o povo de Judá, e era o que o profeta estava sentindo. Então ele levanta um clamor ao Senhor, ele levanta uma queixa, um questionamento e diz Senhor, o Senhor vai deixar que o povo fique impune dessa maneira? Pecando contra o Senhor, o povo de Judá tem vivido em extremo pecado contra o Senhor e o Senhor vai permitir isso. Essa era a crise. Esse era o deserto que estava atravessando o profeta Abacuque, diante do quadro de Judá. Então o Senhor responde. E nós vemos, e já vimos aqui também com o reverendo Robson, dos versos 5 ao verso 11. Do verso 5 ao 11 nós vemos a resposta de Deus. E sabe qual foi a resposta de Deus para a queixa do profeta Abacuque diante da difícil situação que ele estava passando? Fique tranquila Abacuque, eu vou punir o povo de Judá, mas eu vou usar um povo muito cruel. Eu vou usar os babilônios, eu vou usar os caldeus para punir o meu povo. E aí tem toda aquela descrição de quão violentos eram, quão fortes eram, quão bons na guerra, na briga os caldeus eram, quão cruéis e violentos. E então o profeta se vê diante de uma crise ainda maior. O profeta que imagina que a resposta de Deus vai fazer com que ele aviste algo maravilhoso, uma solução maravilhosa, ele se vê numa situação agora ainda pior, que Deus coloca diante dele. Dos versos 12 a 17, ele faz esse questionamento agora do porquê que Deus vai usar um povo mais injusto do que os de Judá para punir os de Judá. Por que usar um povo tão cruel para punir o povo de Judá? Esse é o questionamento, essa é a crise que está passando o profeta Abacuque. Ele vê que a situação já era difícil, mas podia e vai piorar, porque é o que Deus promete que irá fazer. Punir o seu povo através de um povo cruel e mau. Que coisa, irmãos, que situação difícil. Em que situação difícil se encontra o profeta Abacuque? O texto que nós lemos, então, ele vai nos mostrar algo maravilhoso. Ele mostra para nós que Deus responde Abacuque, mais uma vez, uma segunda resposta de Deus. E a resposta de Deus para Abacuque, ela pode ser resumida na seguinte frase. Abacuque, não olhe as circunstâncias, creia no Senhor. E esse é o tema da nossa mensagem. Não olhe as circunstâncias, creia no Senhor. Irmãos, confesso que foi difícil dividir como eu iria expor esse texto para os irmãos, mas eu dividi em três partes, para compreendermos no texto essa verdade, de não olharmos para as circunstâncias, mas crermos no Senhor. E eu dividi, em primeiro lugar, nós veremos uma espera, o texto mostra para nós uma espera por parte do profeta. Em segundo lugar, o texto mostra para nós uma promessa por parte de Deus. e em terceiro lugar, o texto mostra para nós uma distinção que Deus faz entre os seus e os que não são seus. E é a partir dessa estrutura que nós vamos expor o texto, trabalhar esse texto maravilhoso, precioso para a igreja do Senhor. Em primeiro lugar, nós vemos uma espera, irmãos, uma espera. Leiam para mim, por favor, o verso 1. 1, 2, 3, podem ler. Amém, amém. Irmãos, é precioso esse texto. Ele tem ensinamentos maravilhosos para nós. Nós vemos que Abacuque, ele chega a questionar Deus. Nos versos anteriores, nós vemos o questionamento de Abacuque. Abacuque, ele tem uma crise interna de não conseguir, ele não conseguia conciliar como um Deus santo, como um Deus justo. Pode usar um povo ímpio, pecador, mais injusto do que nós para nos punir, para punir o seu povo, o povo de Judá. Essa é a crise de Abacuque. E quando Abacuque tem essa crise, irmãos, talvez você olhe para o texto e fale, como pode Abacuque você questionar o Deus Todo-Poderoso? Como pode Abacuque você entrar nessa crise e ir cheio de, com uma linguagem ousada, falar dessa maneira com Deus? Meus irmãos, mas não é dessa maneira que nós devemos entender o texto. Nós devemos entender o texto como Abacuque, revelando, na verdade, a sua fé. Ele está em crise, ele na sua limitação, ele não consegue conciliar essas verdades e ele então se volta para aquele que tem todas as respostas. Daquele que é dono da verdade, daquele que é dono da história, daquele que diz que faria desta forma. Então ele questiona, por que Deus? Como isso? Como conciliar essas questões? Como um Deus Santo usa ímpios para punir o seu povo? Como essa é a crise de Abacuque. Mas quando Abacuque expõe essa crise, ele ora ao Senhor, ele está revelando fé, irmãos, ele está revelando fé nesse Deus. Ele está revelando fé e confiança de que esse Deus pode responder a ele, mostrar a verdade para ele, mostrar o caminho, mostrar a direção. É o que acontece com Abacuque. E para revelar a fé de Abacuque, não ficamos só na oração dele, porque nem está no nosso perigo, mas o texto que os irmãos leram no verso 1, mostra que Abacuque, ele desesperar a resposta do Senhor. Ele ora, mas ele diz, agora eu vou esperar. E ele usa um termo militar para tentar expressar essa sua espera. E ele diz que se colocaria numa torre de vigia, na fortaleza. Imagine um guarda numa torre de vigia. E naquele tempo era mais comum nos reinos, os reinos serem cercados e terem muros, fortificações onde haviam torres, onde soldados ficavam ali, cumprindo seu turno, seu plantão, vendo se não se aproximava nenhum inimigo. E eles tinham que estar alertas, olhando e observando o tempo todo os detalhes, se não aparecia um inimigo, para avisar o povo que estava chegando inimigo, para que o povo se preparasse. Assim faziam os soldados na torre de vigia. Então Abacuque usa essa linguagem, ele diz, eu vou ficar como um soldado, eu me colocarei na torre de vigia, lá eu ficarei e aguardarei, aguardarei, observando com atenção a resposta do Senhor. Abacuque questiona, irmãos, Abacuque abre o coração diante de Deus, mas agora ele espera a resposta de Deus, isso é fé, isso é fé. Isso é confiança de que esse Deus responde à oração do servo. Isso é confiança de que esse Deus se inclina para ouvir a sua oração. É isso que Abacuque está expressando aqui. E essas são as evidências da fé de Abacuque. Tanto o seu questionamento ousado, a sua queixa que é colocada diante de Deus, como a sua espera pela resposta de Deus. A espera de Abacuque está revelando também a sua fé. Irmãos, queria deixar muito claro isso aqui para os irmãos. Rasgar o coração diante de Deus expondo os nossos questionamentos, revela que nós cremos nesse Deus. Diante disso, a pergunta que eu faço para você é, você tem orado ao Senhor? Tem rasgado o coração diante daquele que conhece o seu coração, conhece a história mais do que qualquer outro? Você tem colocado diante dele os seus questionamentos e aguardado nele a resposta? Ou você, diante dos seus questionamentos, ao invés de depender de Deus em oração, você é indiferente para com Deus? Você esquece Deus e tenta você mesmo resolver sempre o seu problema? Isso não é sinal de fé. E com isso eu não estou dizendo que nós devemos orar e não fazer nada. Nós oramos e fazemos. Nós oramos e fazemos, aguardando Deus direcionar. Nós oramos e fazendo, esperando Deus nos mostrar como devemos continuar a fazer. Abacuco está expressando a sua fé. Aquele que não ora, aquele que não coloca os seus questionamentos diante de Deus, não é sincero com aquele que já conhece os seus questionamentos, aquele que já conhece antes mesmo de você orar. Esse, na verdade, ele está revelando uma espécie de ateísmo prático. Se você não tem orado, se você não tem buscado as respostas em oração no Senhor, aos seus questionamentos, isso, na verdade, mostra uma espécie de ateísmo prático. Você não depende de Deus. Por mais que você diga, eu creio em Deus, na prática você tem que deixar de confiar em Deus quando você não ora. Quando você não abre o seu coração diante de Deus. E cá entre nós, irmãos, todos nós que estamos aqui temos os nossos questionamentos. todos nós temos as nossas dúvidas. Eu não conheço um homem, uma mulher que não tenha dúvidas, questionamentos, dificuldades em relação até a coisas que Deus nos revela na sua palavra, que nós não conseguimos discernir de maneira tão clara. Ora, é o Senhor. Eu me lembro, irmãos, quando o Senhor me alcançou e eu cheguei nessa igreja, quando ainda era um templo bem menor, bem menor, e eu sentava lá atrás. Eu tinha medo, eu não sabia o que iam fazer lá dentro da igreja comigo, talvez se eu entrasse. Então, a primeira vez que eu fui, eu sentei lá atrás. Nem Bíblia eu tinha. Sentei, fiquei olhando e ouvi a pregação do Evangelho. Me deram uma Bíblia de presente. Eu fiquei maravilhado, porque eu nunca tinha ouvido a mensagem daquela maneira. E eu fui para casa. A primeira coisa que eu fiz, eu fui abrir minha Bíblia. Nova, que eu ganhei. Eu queria ler, conhecer aquilo. Eu esperava o próximo domingo chegar, porque eu queria saber o que mais esse livro, a palavra de Deus tinha para me dizer. Devorando a Bíblia dentro de casa, só que os questionamentos iam surgindo. Eu costumo dizer para os adolescentes que me mandam mensagem quando estão com dúvida. Se vocês estão tendo dúvida, isso é um bom sinal. Vocês estão lendo a Bíblia. E é assim que acontece. Meus questionamentos começaram a surgir. E talvez um dos maiores que me fez entrar em crise, irmãos. Como um Deus justo, soberano, e sendo justo, perfeito, ele escolhe um grupo de pessoas e outros não. Era a doutrina da eleição, a predestinação. Como Deus pode predestinar uns para a salvação e outros, ele deixa morrer. E esses pagarão para todos sempre. Isso me gerou crise, irmãos. E eu orava ao Senhor, eu clamava, me ajuda a entender isso. E quanto mais eu lia as Escrituras, Deus estava me mostrando. Desde o Antigo Testamento, ficava claro para mim, cada vez que eu li, chorava diante dela de joelho. Eu não posso crer nisso. Mas Deus estava me mostrando. Deus escolheu um povo. Deus separou um povo. Deus ia ao encontro de um povo, de pessoas específicas. Não era de todos. Até que eu cheguei lá em Romanos 9. E aí ficou claro para mim. E era como se Deus estivesse me respondendo de maneira tão clara. A injustiça da parte de Deus. De modo nenhum. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Há pessoas que leem os mesmos textos que eu li. não conseguem compreender essa verdade. Eu creio que Deus respondeu o meu questionamento sincero. O abrir do meu coração. E ao ler aqueles textos, Deus foi me mostrando. É assim, meu filho. É assim que funciona. É assim que as coisas se encaixam. É assim que eu estou conduzindo a história. Que maravilha, meus irmãos. É quando Deus nos responde. Que maravilha é quando esperamos a resposta do Senhor. Foi isso que o profeta fez. Ele esperou mostrando também o sinal da sua fé. E era independente do tempo, irmãos. Ele estava pronto a ficar nessa torre de vigia aguardando a resposta do Senhor independente do tempo que o Senhor demorasse para responder. Ele estava pronto a aguardar no Senhor. E às vezes, irmãos, é interessante porque às vezes a resposta do Senhor ela não vem nem com a mudança da situação. Às vezes a situação continua a mesma. Mas a resposta do Senhor vem com a mudança do nosso coração. Ao orarmos e aguardarmos a resposta do Senhor o Senhor vai mudando o nosso coração para que mesmo que as circunstâncias continuem às mesas nós compreendamos os propósitos do Senhor. E foi isso nós vamos ver aqui mais pra frente foi isso que Deus fez com Abacu que a situação daquilo que ele havia dito que faria não mudaria e ele fez de fato e nós vemos isso na história. Nós vemos isso na própria escritura que Deus cumpriu usou sim os caldeus mas Deus mudou a situação do coração do profeta ao fazê-lo entender como ele estava trabalhando. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Diante dos nossos questionamentos das nossas dúvidas das nossas lutas lancemos diante do Senhor em oração e aguardemos isso é sinal de fé isso é sinal de fé. Luciano e se a resposta não vem nunca louvado seja Deus é porque ele não quer que você saiba pode ser que ela venha na eternidade eu sempre digo que há coisas que provavelmente nós conheceremos tantas coisas que hoje nós não conseguimos saber que Deus vai nos mostrar como é de fato talvez venha lá mas esperemos no Senhor coloquemos diante dele esperemos quais são os seus questionamentos? São teológicos? Suas dúvidas são de entender como um Deus justo e bom permite o mal acontecer no mundo suas dúvidas são em relação a justiça de Deus como eu tinha ele sendo justo e sendo esse Deus bom ainda assim ele escolhe uns e não outros qual é a sua dúvida? se for teológica coloque diante do Senhor mas não somente teológica qual é a sua qual é o seu questionamento quando você olha para governos maus neste mundo governantes que estão ganhando poder e eles vão ganhando poder e se questionam onde está Deus? pessoas más estão ganhando cada vez mais poder e crescendo e elas vão exercer maldade nesse mundo cadê Deus? talvez esse seja o seu questionamento coloque diante de Deus rasgue o seu coração diante de Deus são doenças que surgem e você pergunta onde está Deus? são milhares e milhares centenas de milhares de pessoas morrendo com uma determinada doença cadê Deus eu perdi parente eu perdi amigo cadê Deus? talvez esse seja o seu questionamento rasgue o seu coração diante de Deus e espere ele mudar o seu coração te fazendo entender a vontade dele quais são os seus questionamentos irmãos? é a prosperidade dos índios? você está lá com dificuldade para pagar o seu aluguel e o vizinho tem uma casa maravilhosa sendo que ele faz tudo errado nessa vida e você se pergunta por quê? talvez seja a sua crise como a Zaf no Salmo 73 teve essa crise e ele colocou diante de Deus com sinceridade é essa a sua crise? é financeira? é familiar? qual é a sua crise? a resposta do texto para nós é ore e espere no Senhor isso é sinal de fé ao invés de ficar preso às circunstâncias ainda que as circunstâncias gerem crise ore e descanse no Senhor esperando a resposta vir dele se ele quiser te dar a resposta descanse no Senhor em oração em oração esperando e aguardando nele é a resposta do texto para nós creia e ore e espere mas em segundo lugar irmãos o texto caminha e ele mostra para nós também uma promessa ele mostra que Deus responde o profeta Abacuque ele respondeu rápido o profeta Abacuque não é o caso de todos nós mas aqui ele respondeu rapidamente o profeta Abacuque e aqui nós temos uma promessa feita onde ele dá uma visão para o profeta Abacuque por favor leiam versos 2 e 3 1, 2, 3 podem ler amém louvado seja Deus aqui Deus aqui Deus começa a responder Abacuque irmãos Deus começa aqui a fazer uma promessa ao profeta então ele dá uma visão ao profeta Abacuque ele mostra para Abacuque o que iria acontecer e dando essa visão para o profeta Abacuque ele diz profeta escreve a visão escreve registra a visão que eu vou te dar agora e faz isso Abacuque e grava em tábuas e o texto diz para nós para que possa ler até quem passa correndo irmãos esse texto aqui ele é muito difícil de ser traduzido esse verso 2 especialmente aqui ele é difícil de ser traduzido se você pegar algumas versões você vai olhar e falar é o mesmo texto que os tradutores traduziram de maneira diferente então aqui na nossa versão a ideia que o texto nos traz é de que Abacuque deveria pegar a visão e escrever gravar em tábuas ou em uma grande tábua ou em tábuas grandes e de maneira clara de maneira muito legível de maneira muito evidente de fácil entendimento ele deveria registrar a mensagem para que até mesmo alguém que passasse correndo para que alguém passasse rápido vendo aquela placa uma espécie de outdoor conseguisse compreender a mensagem a nossa tradução traz esse entendimento mas pode ser que a tradução seja diferente e ela traga o entendimento de que Abacuque deveria gravar em tabuinhas pequenas dar a um mensageiro e o mensageiro ele é alguém que corre para entregar a mensagem e esse mensageiro passasse pelo reino divulgando a mensagem do profeta a mensagem de Deus dada ao profeta e agora Luciano qual é a sua posição eu não preciso me posicionar independentemente da interpretação aqui o que o texto nos mostra é que havia uma mensagem que ela devia ser escrita ou seja registrada por causa da sua importância seja em tabunha seja num grande outdoor ela devia ser registrada e seja num outdoor para que passem correndo e vejam ou seja entregando para o mensageiro para que ele passe a mensagem ela devia ser proclamada ela devia ser anunciada ela devia ser espalhada para que todos conhecessem o que Deus queria que o povo conhecesse a revelação de Deus nós não sabemos exatamente em que termos em que palavras o profeta registrou a mensagem de Deus que era para ser anunciada mas uma coisa nós podemos ter certeza dentro dessa mensagem estava a ideia de que o justo viverá por sua fé e de que o ímpio será condenado por causa da sua impiedade certamente essa mensagem estava contida era para deixar claro isso o ímpio vai padecer ainda que os ossos olhos não possam ver ainda que eu olhe para a circunstância e as circunstâncias não me mostrem isso pode crer que o ímpio vai padecer e o justo por mais que ele esteja sofrendo o justo por mais que ele esteja passando por grandes dificuldades uma coisa é certa ele viverá ele viverá ele terá vitória essa era a mensagem irmãos que era para ser proclamada nós vamos trabalhar ela um pouquinho mais à frente um pouquinho melhor mas essa era a mensagem que era para ser proclamada e antes de avançar aqui para o verso 3 eu queria dizer uma coisa nós temos uma mensagem não é a mesma do profeta Abacuque no sentido de que era exatamente a mensagem que Deus deu para ele mas o conteúdo da mensagem é a mesma ela está registrada para nós o Senhor registrou e preservou a sua mensagem e como o próprio Senhor Jesus disse todas as coisas passarão mas a sua palavra permanece para sempre nos foi dada irmãos a revelação do Senhor por meio não de um só profeta mas de aproximadamente 40 pessoas que Deus escolheu para registrar a sua vontade para o seu povo e aqui está a vontade de Deus mas assim como o profeta Abacuque essa mensagem ela não devia ser retida para ele nós não podemos reter essa mensagem para nós o conteúdo da mensagem de Abacuque é a mesma mensagem que nós também temos a obrigação de anunciar os ímpios padecerão os ímpios morrerão os ímpios pagarão pelos seus pecados para todos sempre para todos sempre serão condenados mas aquele que crê esse viverá aquele que crê esse terá vida e nessa vida ele deve viver pela fé essa é a mensagem que nós devemos anunciar você tem anunciado essa mensagem que se chama Evangelho as boas novas de salvação quem crê nessa verdade anuncia irmãos quem não crê tanto faz as pessoas saberem ou não saberem dessa mensagem mas se você crê você vai anunciar se você crê verdadeiramente nessa mensagem de que pessoas padecerão para todos sempre e outras serão salvas se crerem você anunciará rogando ao Senhor que pessoas creiam nessa mensagem era o que Abacuque deveria fazer é o que nós que cremos e vivemos pela fé devemos fazer nos nossos dias no ano de 2022 e se não estamos fazendo até então é do ano de 2022 para frente o Senhor diz no verso 3 que a visão ainda estava para cumprir se no tempo determinado Deus tinha o tempo determinado dele irmãos que na eternidade ele escreveu para acontecer e a visão se cumpriria os babilônios os caldeus eles pagariam pelo seu pecado e havia o tempo que Deus havia determinado que iria chegar aos olhos dos homens aos olhos dos judeus dos de judá judaítas talvez estivesse demorando e talvez tenha demorado para muitos deles porque eles passaram um bom tempo no cativeiro passaram um bom tempo no cativeiro irmãos foi só lá no ano de 539 antes de Cristo que de fato a Babilônia caiu para o império Medo-Persa foi só lá então eles passaram um bom tempo mas Deus havia prometido vai se cumprir no tempo que eu determinei esse tempo é perfeito é interessante que ele diz mas se apressa para o fim e não falhará o que Deus prometeu não falha irmãos o que Deus disse que aconteceria vai acontecer como aconteceu aqui como aconteceu anos depois e ele diz ainda se tardar esperam porque certamente virá não tardará talvez você pense se tardar mas não tardará como isso é possível se tardar os nossos olhos no decreto de Deus não vai tardar mas está escrito às vezes a gente fica angustiado e angustia muitas vezes eu não estou dizendo que a gente não sente dor mas nas situações adversas nas circunstâncias difíceis da vida aquilo que os nossos olhos podem ver nos amedrontam e a gente fala está demorando eu não aguento mais eu não aguento mais essa situação creia no Senhor irmãos creia no Senhor vai passar as promessas dele vão se cumprir vão se cumprir o que ele prometeu ele cumpre ele é fiel ele não é como nós as promessas as promessas aqui para Abacuque para o povo de Judá elas se cumpriram temporalmente temporalmente com o império Medo-Persa derrubando a Babilônia com o decreto de Ciro o rei Ciro que libertou o povo de Judá mostrando que naquele momento eles tiveram sim vitória porque eles voltaram para Jerusalém mas mais do que isso esse texto também ele aponta para verdades escatológicas as promessas escatológicas do Senhor elas irão se cumprir na nossa vida ainda que na nossa vida coisas que nós almejamos temporalmente falando elas não aconteçam saibam que as promessas do Senhor aquelas escatológicas que ele disse que aconteceriam essas vão se cumprir essas vão se cumprir passem pelo deserto sabendo que lá no fim as promessas do Senhor estão te aguardando passem pelas lutas olhando para as promessas do Senhor crendo nas promessas do Senhor firmados nas promessas do Senhor o cenário diante do profeta era caótico mas ele podia crer na promessa do Senhor foi justamente por crer na promessa do Senhor nós vamos ver no capítulo 3 o profeta enrompendo num grande hino de louvor ao Deus Todo-Poderoso Deus de promessa o Deus de aliança o Deus que está com o Seu povo Deus nos fez promessas você está passando por lutas o mundo está difícil viver nesse mundo caído sabe o que o Senhor Jesus disse? para cada um de nós no mundo passaremos sim por aflições meu irmão minha irmã tenha bom ânimo tenha um bom ânimo o Senhor venceu o mundo isso é promessa do Senhor é por isso que as escrituras dizem para nós que em Cristo somos mais que vencedores tudo podemos naquele que nos fortalece por causa das suas promessas mesmo nas circunstâncias difíceis da vida está difícil você está se sentindo angustiado você está querendo desistir da situação difícil que você passe o Senhor disse que Ele estaria com cada um de nós que cremos nele até o último dia até a consumação do século o Senhor está com você Ele te deu o seu espírito que habita em você creia nessa verdade e siga em frente até onde Ele quiser Ele está conosco irmãos João 14 2 o Senhor Jesus diz para nós que Ele prepararia morada para nós que Ele iria para um lugar onde Ele iria preparar morada para cada um de nós e lá nós habitaremos com Ele está difícil nessa terra nosso lar não é aqui nosso lar é nos céus com o Senhor onde habitaremos com Ele para todo sempre louvado seja Deus sigamos firmes nessa promessa para passarmos pelo nosso deserto nessa terra sigamos firmes todas as coisas por meio do apóstolo Paulo o Senhor nos diz cooperam para o bem daqueles que amam a Deus você crê no Senhor você ama a Deus todas as coisas estão cooperando para o seu bem ainda que seus olhos não possam ver creia nessa verdade porque foi o Deus que não falha que disse não é o Luciano que está dizendo é o Deus Todo-Poderoso que disse nada e nem ninguém eu gosto sempre de lembrar isso para os irmãos pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus promessa do Senhor para nós irmãos sejamos encorajados eu poderia ficar aqui amanhã inteira o dia inteiro falando das promessas do Senhor eu acho que essas aqui basta para nos encorajar para passarmos pelas circunstâncias que estão diante das nossas vistas mas a gente passa por elas por fé com fé nas promessas do Senhor o que aconteceu com Abacu mas em último lugar já irmãos nós já vimos uma espera uma promessa o texto mostra para nós também uma distinção há uma distinção que é uma distinção animadora que anima o coração do profeta que enche o profeta de vigor para passar pelas circunstâncias que ainda ele não estava passando ele ainda estava no primeiro deserto é como se ele estivesse lá no topo da montanha e agora ele está de frente para o grande deserto mais difícil mais seco mais caloroso que o aguarda mas ele vai agora com essas verdades no seu coração olha aí a distinção que o Senhor faz leiam por favor versos 4 e 5 1, 2, 3 podem ler amém irmãos que texto maravilhoso que texto maravilhoso o Senhor aqui agora ele faz uma distinção ele faz um contraste entre um tipo de pessoa e outro tipo de pessoa e só há esses dois tipos de pessoas na humanidade não há outro tipo há só esses dois tipos de pessoas e ele começa citando o soberbo ele diz eis o soberbo uma referência aos caldeus eis o soberbo eles que vão punir vocês é sim Abacuque é eles que vão fazer maldades contra o povo de Judá é sim Abacuque mas eu tenho algo para dizer em relação a eles eis o soberbo e a palavra que soberbo irmãos ela traz a ideia de inchado ele diz que a alma sua alma não é reta nele a ideia de soberbo é inchado é como se eles tivessem uma alma inchada esses são os babilônios cheios de si vivem de si para si idolatram a si mesmos esses são os babilônios esses são os caldeus e os babilônios os caldeus eles são uma figura de toda a humanidade sem Deus todos os ímpios todos os que não creem no Senhor ainda que não façam as maldades explícitas que os caldeus fizeram todos são arrogantes como ele descreve aqui os caldeus soberbos inchados vivem de si para si ao invés de darem glória para o único que é digno de toda honra e toda glória o Deus majestoso eles fazem de si deuses falsos deuses eles idolatram a si mesmo eles vivem para eles e assim é o ser humano irmãos desde Adão e Eva quando eles pecaram contra o Senhor eles estavam querendo ser o Deus da vida deles não prestar contas para o Criador não estarem submissos à vontade do Criador todo ser humano sem Deus é isso é inchado é soberbo e vive somente para si é rebelde contra Deus porque isso é rebeldia contra Deus irmãos todo pecado é rebeldia contra Deus e esse Deus que é justo ele cumpre com a sua justiça contra os rebeldes porque ele havia prometido ele também é fiel e ele prometeu que a consequência do pecado seria a morte seria a paga pelos seus pecados como você tem vivido será que você tem sido como os caldeus que viram as costas para Deus e é o Deus da sua própria vida será que você tem vivido como os caldeus que viviam de si para si eram soberbos e inchados percebam irmãos que quando a gente fala em idolatria ídolos às vezes a gente cita e não está errado o dinheiro como o nosso ídolo muitos tem dinheiro como ídolo muitos tem o sucesso muitos tem o reconhecimento muitos tem o sexo o prazer sei lá você pode listar uma série de ídolos não está errado mas todo ídolo que nós listarmos aqui é apenas um meio para satisfazer o grande ídolo que nós fazemos no nosso coração que somos nós mesmos seja o poder seja o dinheiro seja o prazer tudo isso é para nos satisfazer eles são meios que nós usamos para nos satisfazer no fundo todo homem que não se rende aos pés do Senhor e que não adora como o único que deve receber a adoração ele está idolatrando a si mesmo essa é a sua condição é nessa condição que você veio para cá hoje mas nós temos um maizinho aí olha o maizinho ele fala do soberbo sua alma não é reta nele mas mas aqui vem a distinção diferente destes o justo viverá pela fé ai irmãos aqui nós temos talvez um dos textos mais poderosos de toda a escritura sagrada porque ele é o cerne essa verdade é o cerne da teologia cristã o justo viverá pela fé a própria escritura tem como o seu maior objetivo revelando quem Deus é quem nós somos mostrar como nós podemos ter a salvação por meio de quem crendo nessa verdade nessa mensagem pela fé neste conteúdo que a escritura nos apresenta que é Jesus Cristo Deus encarnado que se fez homem morreu numa cruz pelos seus e esses que têm vida eterna crendo nisso de fato esses terão a vida eterna esse é o cerne da teologia cristã este texto esse texto é interessante que ele é usado o justo viverá pela fé ele é usado três vezes no novo testamento ele é o centro da mensagem do livro de Abacu ele é o centro do antigo testamento ele é o centro do novo testamento ele é o centro das escrituras e ele é usado três vezes no novo testamento irmãos ele é usado por Paulo duas vezes em Romanos 1.17 em Gálatas 3.11 e é interessante porque uma das maneiras aqui fica uma dica uma dica de interpretação para os irmãos uma das maneiras de sabermos o significado de um texto do antigo testamento é o seu uso no novo testamento saibam disso às vezes a gente usa de qualquer maneira textos do antigo testamento de maneira alegórica mas se você quer ter certeza da maneira que deve ser interpretado o texto olhe como os apóstolos interpretavam e o apóstolo Paulo ele interpreta e mostra um significado profundo desse texto porque o apóstolo Paulo ele usa as duas vezes que ele usa ele usa de uma forma diferente da que o autor aos hebreus vai usar e essas duas formas estão embutidas nesse texto de Abacu Paulo ele usa a primeira vez quando ele diz lá no verso 16 do capítulo 1 não me envergonhe do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu e também do grego ele diz isso e na sequência ele cita dizendo que o justo viverá de fé em fé aí ele cita Abacu que o justo viverá pela fé o justo viverá pela fé sabe o que que Paulo está dizendo aqui aqueles que creem na mensagem do evangelho que creem em Cristo como seu salvador esses são justificados e crendo sendo justificados diante de Deus esses passam da morte para a vida esses recebem vida a partir da fé nós recebemos vida em Cristo Jesus é assim que Paulo usa quando ele vai usar os gálatas ele está falando que ninguém será salvo pelas obras da lei e no verso 11 do capítulo 3 ele diz o justo viverá pela fé ninguém alcança vida justificação diante de Deus por cumprir a lei porque ninguém consegue mas pela fé nós somos justificados e obtemos vida diante de Deus vida em Cristo Jesus Paulo usa nesse sentido e Abacu também está dizendo nesse sentido apontando inclusive para o sentido escatológico do texto vocês querem ter vida vida abundante vida eterna creiam em Jesus Cristo se rendam aos pés dele creiam que ele é o salvador da vida de vocês que vocês não podem se salvar mas que ele morreu naquela cruz justamente para pagar os seus pecados creia e você viverá creia e você tem vida vida eterna no nome de Cristo mas em Hebreus o autor aos Hebreus ele vem falando dos antigos no capítulo 10 dos antigos que sofreram perseguição injúrias foram mortos cerrados e ele diz que para perseverarmos nesse mundo de perseguição ao povo de Deus sabe como nós devemos viver pela fé essa fé que nos justifica diante de Deus é a fé que nos sustenta para caminharmos perseverando nesse mundo caído que persegue os do Senhor nesse mundo nós teremos aflição mas por crermos que Cristo venceu o mundo que Cristo naquela cruz levou os nossos pecados nós agora com fé nessa verdade nós seguimos avante firmado sabendo que nós temos lindas promessas para se cumprir em nossa vida por causa de Cristo irmãos que verdades preciosas sabe o que esse texto diz para nós vivamos pela fé esse mundo é difícil mesmo mas vivamos pela fé no Senhor creiamos nele creiamos que ele está conosco ah meus irmãos sem fé é impossível agradar a Deus sem fé nós estamos perdidos sem fé nós caminhamos como cegos tateando no escuro eu não sei se você já se fez essa pergunta mas eu de vez em quando me faço onde eu estaria se o Senhor não tivesse me alcançado e gerado fé no meu coração meus irmãos eu me lembro do apóstolo Pedro dos discípulos do Senhor quando no capítulo 6 de João é narrado que uma multidão abandona o Senhor Jesus uma multidão vira as costas para ele e vai embora e ele se volta para os seus discípulos os que caminhavam mais de perto com ele e diz vocês querem ir? querem ir junto? vão? e aí Pedro toma a palavra e ele diz Senhor para onde iremos? só tu tens as palavras de vida eterna só tu tens as palavras de vida eterna irmãos para onde nós iremos? como viveremos se não for pela fé no Senhor quando eu penso em mim vivendo sem a fé no Senhor sem a presença dele sem estar reconciliado com ele meus irmãos quando eu penso nisso é como se meu chão se abrisse como se minha estrutura fosse abalada não tem como vivermos nesse mundo se não for pela fé no Senhor se não for crendo nessas verdades e que por meio de Cristo você agora é dele e ele é seu independentemente irmãos do cenário lá fora do cenário nas nossas vidas na nossa casa na nossa saúde dependente creia no Senhor e viva pela fé viva pela fé o que é que te traz medo temor o que é que te traz angústia é o cenário político do Brasil cenário político mundial as eleições de 2022 queria dizer pra você creia no Senhor viva pela fé o que te traz medo é o cenário econômico é o preço do alimento é a dificuldade de pôr a comida dentro de casa e só de pensar nisso nosso coração aperta mesmo creia no Senhor viva pela fé viva pela fé persevere pela fé é a crise sanitária mundial é o medo de uma nova variante que te traz medo temor que faz que você fique aos prantos dentro de sua casa preso viva pela fé viva pela fé no Senhor é a crise religiosa no nosso país no mundo quando nós olhamos pra países europeus por exemplo onde naquele continente nós temos ele como o berço da reforma protestante da volta à doutrina apostólica nós olhamos países que abandonaram a fé talvez esse seja o seu medo olhar para o cenário religioso mundial nacional com tanta teologia da prosperidade com tanta mensagem que não é o evangélico que ao invés de salvar mata talvez a sua crise é olhar para o cenário moral da nossa sociedade o que estão ensinando para as nossas crianças nas escolas o que querem fazer com os nossos filhos você fique cheio de medo creia no Senhor viva pela fé cenário social familiar sei lá irmãos que você estiver passando e qual for a circunstância esteja te acometendo nesse momento que te traga medo viva pela fé viva pela fé ele ainda ele ainda finaliza dizendo que o arrogante esse ímpio receberá a sua paga esse arrogante que vive só para conquistar para se satisfazer ele é insaciável como o sepulcro é insaciável como a terra como a morte é insaciável pode morrer quantas pessoas forem a terra vai tragar a terra é insaciável é essa linguagem que é usada aqui no texto assim como a terra é insaciável como a morte é insaciável o ímpio é insaciável ele nunca vai se saciar ele vai querer mais e mais ele vai se satisfazer mais e mais e nunca vai se satisfazer completamente e é só no Senhor que somos satisfeitos verdadeiramente assim vive o ímpio o insatisfeito mas no Senhor nós nos satisfazemos então ele fala dessa condição do ímpio irmãos e é assim que ele finaliza essa periga eu queria dizer irmãos eu creio eu creio que a maioria dos que estão aqui de nós nós somos crentes no Senhor eu creio que a maioria crê de fato no Senhor Jesus eu creio que a maioria já é do Senhor passou da morte para a vida faz parte do povo do Senhor mas não nos esqueçamos irmãos de que pra nós sermos dele alguém pagou a nossa dívida nunca nos esqueçamos isso é fé esse é o conteúdo da nossa fé é Jesus Cristo e que crente crente também passa por crise crente também passa por lutas crente se angustia abacu que era crente nós vemos vários crentes nas escrituras que passaram por crise ao longo da história e nós não somos diferentes nós passamos por crise mas creiamos em Cristo somos mais que vencedores que ao derramar o seu sangue ali naquela cruz ele sendo perfeito ele estava pagando a dívida de pessoas imperfeitas como eu como você quando celebramos a ceia nós estávamos lembrando do que Cristo fez naquela cruz e nós somos fortalecidos espiritualmente lembrem do evangelho creiam no evangelho é o evangelho que vai nos fortalecer para caminharmos nesse mundo de trevas é o evangelho irmão essa mensagem gloriosa talvez irmãos tenha alguém aqui hoje que veio visitar ou que já já tem vindo ou que talvez nem saiba ou tenha se questionado se creu verdadeiramente ainda não é do Senhor está vivendo como ímpio eu queria dizer para você que se você continuar assim e chegar o seu dia de estar diante do grande juiz você será condenado você pagará pelos seus pecados para todo o sempre para todo o sempre como os babilônios como os ímpios que não se renderam aos pés do Senhor mas pode ser que o Senhor tenha te trazido hoje aqui para que você se arrependa dos seus pecados para que você deixe de viver para você mesmo para que você deixe de ser o Deus da sua própria vida porque isso é falso é mentira é enganoso como o vinho na linguagem de Abacu você se volte para o Senhor crê em Jesus Cristo se arrependa dos seus pecados e a partir de hoje viva pela fé obtenha vida por crer nesse grande Salvador ai irmãos independente da condição que nós estejamos aqui creiamos no Senhor vivamos pela fé e nesse mundo que nós vivemos que nós podemos usar a analogia do deserto todos nós estamos inseridos no deserto as vezes tem um oásis ali uma água aqui uma sombra uma água fresca mas todos nós encaramos lutas uns mais pesados do que outros independente da circunstância não olhe para a circunstância creia no Senhor para atravessar esse deserto creia que lá atrás da montanha nós chegaremos e quando subirmos no topo avistaremos um lar maravilhoso com seus portões abertos onde entraremos e habitaremos com o Senhor para todos sempre que essa seja a nossa fé que essa fé nos encoraje nos fortaleza para viver nesse mundo no nome de Jesus vamos orar irmãos vamos orar eu gostaria de aproveitando que é classe única chamar os irmãos da música para nós cantarmos um cântico que nós já cantamos e é essa paz essa paz é essa paz é essa paz é essa paz